Ô Denise, deixa eu pedir pra todo mundo curioso com esse negócio do trompete vocal Vou pedir uma palhinha aí do... o que que é? Miss Alice Blues, é isso? Miss Alice Blues, que eu gravei Eu também adoro A primeira vez que eu vi foi com a Tata Vega no filme... The Color of Pop The Color of Pop Muito bom Eu fiquei feliz outro dia que eu tive a notícia de que esse disco chegou nas mãos do Clint Jones Ainda não sei se ele gostou da minha leitura, mas enfim So let me tell you something, sister Remember your name, oh sister Wanna stay yourself away, my sister We've spent a whole lot of time So take our city, sister Cause honey, this earth is feeling fine Let me tell you something, man Let me tell you something, girl We've got a lot of time Oh, brother A CIDADE NO BRASIL